A minha torta se... Pra mim. Ah, sim, é pra ele. É, também pra mim. Não é por nada, sabe? Mas com essa já são 18 tortas que você vai comer. Não sei, meu amor, mas você precisa me entender. Eu tô sem apetite, né? Ai! Vai comer? Não. Eu vim jogar ping-pong. Tem coxas de galinha? Sim. É por isso que anda desse jeito, não é? Gosta de piadinhas, hein? Mas sem muita pimenta. Ah, não. Pare. Por favor, senhor. Olha, eu tenho muitos fregueses pra atender. Cada minuto que passa, eu posso estar perdendo uma gorjeta. Se eu perder a gorjeta, quem vai... Ah, velhinho. Ah, também não é assim. Olha, não chore. Não chore. Não estou chorando. Estou vendo que horas são. Mas o relógio está no outro pulso. Ah. É meio-dia e meia. Tem certeza? Sim, eu acabo de ouvir no rádio. Tem certeza de que o relógio está aqui? Sim, senhor. Sim. É que eu estou com os óculos de ver de longe. Ora, essa. Mas então quem vai ler o cardápio? Não, eu trouxe os óculos pra ver de perto. Eles devem estar por aqui em algum lugar. Ah, não. Esses aqui são pra ver televisão. Aqui, é. Não, esses são pra dirigir. Não, esses aqui são pra ver garotas de biquíni. Ai, meu Deus. Ai, eu não trouxe, não. Bom, pois então eu leio a carta, sim? Não, largue. Ai, que isso? Não permitam que ninguém leia a minha correspondência. Mas então como é que o senhor vai fazer pra ler? Você segura o cardápio longe pra eu ler. Tá bom. Aqui? Mais pra lá. Mais pra lá, mais. Vai, mais, mais. Ai, meu Deus, o que foi? O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que ele tem? Não sei, não sei. Tem algum médico por aqui? Sim, sim. Eu sou médico. O senhor? Sim. Algum outro? Tortas. Mas como a senhora se atreve a falar desse jeito? Isso eu não vou adiante porque é muito grave, ouviu? O que aconteceu? Foi atropelada? Eu não. Por quê? Então, onde está o outro pedaço do corpo que falta, hein? Ora, vejam só quem fala. Não, não. O negócio foi com aquele senhor ali, ó. Não, não, por favor, não, minha vida, não. Ele comeu as patas de rã viva? Não. Então... Não sei, de repente ele começou a corcovear assim. Ai, ai. E a senhora acha que ele já morreu? Ai, não. Então, por que está espantando as moscas? Não estou espantando as moscas, estou só abanando. Ah, abanando? Sim. A comida lhe fez mal? Olha, mas que tipo de médico é o senhor? Sou um médico de primeira classe. Não, não me aborreça. Peraí, peraí, eu dou licença. Vocês são fortes. Põe ele aqui na mesa, por favor. Permita-me, senhora, permita-me. Isso aqui, em cima da mesa. Aí, doutor. Aí, aí, aí. Fique com cuidado. Cuidado. Aí, doutor. Por favor. Ai, doutor, por favor. Meu marido está em suas mãos. Sim. E está esmagando elas. Por favor, doutor. O senhor não vê que esse homem está com o pé na sepultura? É. Ai, ai. E abre os olhos, doutor. Quer dizer, ele está voltando. Ai, o morto vivo? O morto vivo? Ai, não, não. Ele está voltando assim. Ah, desconfiei desde o princípio. Como se sente, minha vida? Mal, muito mal. Já morri? Ai, não, não, não. Não diga isso, querido. Sim, meu amor. Já estou ouvindo São Pedro. Ai, não, não. O que é isso, doutor? Será que não pode usar outro método com o doente? Ah, para quem já está morto não faz nenhuma diferença. Escute aqui, doutor. Não sabe que devem ser bem tratados os doentes em situação delicada? Não é o seu caso. Ai, querida, é melhor me levar até o hospital. Olha, a culpa disso é toda sua por ter comido tantas tortas. Bom, mas não foi o número de tortas que me deixou assim. Eu acho que não estava bom. Ah, o senhor pede gambá e a culpa é nossa. Eu me refiro ao meu estômago. Ah, mas ninguém fica assim por um probleminha no estômago, não é? Bom, depende. Se a torta estiver estragada... E tem mais uma coisa? A torta pode ter micróbios. Olha, essa não, doutor. Neste restaurante aqui não tem micróbios. Tem certeza, mocinha? Hã? Mas como é que você pode ter tanta certeza assim? Não, adianta, ele está doente, entendeu? Não, adianta, ele está doente. Eu comeria pelo menos mais. Não, adianta, ele faz mais. Não, adianta. Silencião! O que o senhor tem é uma indigestão. Por que foi comer tanto? O senhor parece que não sabe comer. Comeu demais e isso só se cura com um bom descanso. Tem que ficar de repouso por pelo menos duas horas. Ah, não, doutor, é impossível. Não, não, não é possível. Não daria tempo para irmos a um encontro muito importante que nós temos. Como é? Nós temos convite hoje? Claro, minha vida. Não se lembra que hoje é o jantar na casa dos Martínez? Com os Martínez? Com os Martínez. E vai ter pejuada completa. Vamos, venha, venha. Oh, meu Deus, ele acabou de comer oito tortas. Até logo, hein? Tranquilo! O mosquito. O mosquito. O mosquito. O mosquito. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ACIDADE NO BRASIL O Sacramento E é CIDADE NO BRASIL E é O DEC allารado DEsmaiou, quando ele acorda em fazer vai acordar agora mesmo olha agora você vai ver só não chaves não chaves Yourящ crochet não profound Ah, Kiko! Nossa! Mãe! Agora cadê o balde? Vou bater com esse balde aqui. Não, não! Você vai ver. Não, não, não! Mas o que é isso, Chaves? Para com isso! O que te fizeram, Kiko? O que te fizeram? Eu queria me bater com o balde! Pois, outra vez, senhor! Não, não, não! Teu monstro! Vamos, Kiko! Vamos trocar de roupa! Eu já disse pra você não se juntar com essa gentalha! Gentalha, gentalha! Gentalha, gentalha! Eu não tive culpa, senhor Madruga. Acontece que o Kiko desmaiou porque a Pathy beijou ele, né? Depois eu desmaiei porque a Pathy me beijou também. Oh! Senhor Madruga, por que a gente desmaia quando as mulheres beijam a gente? Sim, agora nós vamos descobrir. Não desmaiou. Mas ela desmaiou! Você viu o que faz com as suas perguntas bobas, Chaves? Que história é essa de perguntar por que se desmaia? Espera! Não é possível! Não, menina, para! Isso! Ai, não, papai, não! Ai, ai, ai! E agora? Será que a culpa também foi do Chaves? Olá, vizinha. Houve um pequeno acidente. Cuidado, cuidado. O Chaves de novo. Olha, eu trouxe a massa. Eu já trouxe a massa. Ah, obrigada. Como posso pagar? Olha, senhorita, só com esse sorriso já me pagou de sobra. E se duvidar tem até troco. Bom, eu fico sem jeito, mas queria dizer que tem os tijolinhos ali. Não tem problema, senhorita. Tudo bem, eu vou agora mesmo aí na frente e já consigo. Obrigada. De nada, senhorita. De nada. De nada mesmo. Ai, tia, olha! A chiquinha quer me bater. Não, não vai fazer isso, não. Ah! Eu vou dizer para o meu pai que a senhora me bateu aqui. Que eu te bati? É, e que depois me deu um pontapé e me deixou caída no chão assim. Assim, olha, olha. Me deixou assim caída. Ah, mais água. Bem feito. Quem manda ser mentirosa? Você merece um prêmio, Chaves. Vai começar tudo de novo, Chaves? Meu Deus do céu Como desmaia esses Chaves? Ai, desculpa, Paty Ai, Patinha, me desculpa Foi sem querer Eu me enganei Eu queria acordar um Chaves aqui E a parte? Eu vi primeiro Eu vi primeiro Segura aqui Não, Chaves, não Ah, filhinha, não quer fazer o favor de dizer pra sua tia que eu trouxe os tijolos? Que é pra ela... O que foi, filhinha? Você também desmaiou? Ainda não Não, Chaves, não, não Calma, calma, o que é isso? Para com essa história Mas o que é isso? O que foi, Kiko? Querem me bater com esse pau aí O senhor... Não, 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 eu não tive a ideia Cretino! Outro desmaiado A água depressa Deixa que eu jogo Bem feito, seu imbecil Lá vai! Pronto, vizinho Ah, muito, muito obrigada, vizinho Não precisa agradecer O senhor merece um prêmio Outro desmaiado E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.